Alcançar objetivos exige coragem. Para vencer barreiras e começar uma nova jornada. Enquanto você aplica no seu conhecimento, nós investimos em qualidade de ensino, recursos, tecnologia e infraestrutura para facilitar e aprimorar a sua evolução nesse processo. Prepare-se para as possibilidades, encare os desafios e destaque seu melhor. Univap. Universidade de verdade. Legenda Adriana Zanotto